A maior premiação da música gospel de São Paulo E agora, a próxima, desde ontem agora Vamos ver aqui para os visitantes aí com o doido de São Paulo Cante de Lugia, canto 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 de São Paulo Cante 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 de São Paulo Música Eu realmente sei o que uma letra, o que um hino pode influenciar Então nós devemos muito tempo no africano, no africano, no africano, no africano, no africano, no africano Porque nós influenciamos gerações e nós estamos representando Cristo em sua terra Um beijo para vocês, obrigado, Deus te abençoe Amém, amém, amém A música está linda. Pode te ter que ir no palco pra ir pra ir pra ir pra ir pra ir. A gente vai te dar uma pergunta para você, na luta. Bem, gente, as síclas que eu tenho a falar são muito felizes, muito bem-vindos. E eu sou o maior exemplo de que as músicas cantadas realmente influenciam direções desde pequeno. Muitos cantores aqui estão usados, que eu sempre fui apaixonado pela música cristã. E eu realmente sei o que uma música é, o que em mim não consegue. Muitos cantores aqui estão usados, que eu sempre fui apaixonado pela música. Muitos cantores aqui estão usados, que eu sempre fui apaixonado pela música cristã. Muitos cantores aqui estão usados, que eu sempre fui apaixonado pela música cristã. Aleluia, cantor e salva Caramba! Aleluia, cantor de São Paulo vai começar a ver se está achando a gente daquilo É o nome Quem? E o mestre da Cacadonha, a Cacadonha, a Cacadonha, a Cacadonha Cantor de São Paulo vai para J.A. A Cacadonha A Cacadonha A Cacadonha A Cacadonha